Olá amigos produtores, tudo bem? Aqui é Gilson Falketer falando do canal Gilson Falketer. Beleza então pessoal, vamos falar agora sobre como fazer um filtro de palha de aço para o seu biodigestor, para a saída de gás do seu biodigestor. Este filtro de palha de aço é muito importante para o produtor filtrar o gás metano que sai de dentro do biodigestor. Assim como falado no vídeo anterior, este filtro é importantíssimo para que estes gases que tenham algum problema de alguma acidez, para estes tipos de gases que façam algum tipo de corrosão, é muito importante, por causa que daí, passando pelo filtro de palha de aço, ele vai conseguir filtrar estes gases e vai impedir que estes mesmos gases que possam acabar corroendo o seu fogão, estragando o seu fogão ou o seu motor que vocês adaptarem. Mas beleza então pessoal, vou virar a câmera agora e sigam o vídeo. E aí pessoal, não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todos pessoal. Bem pessoal, estes são os materiais que vocês vão utilizar. Aqui na minha mão está um pedaço de cano, um cano simples, um cano soldável de 50mm. Este cano, vocês podem ver, eu fiz a adaptação aqui de uma luva, uma luva de 50mm com a rosca interna. Esta rosca serve para esta outra peça, que vai ser como uma tampa para o nosso filtro. Beleza pessoal, agora eu vou mostrar para vocês que devem fazer este mesmo modelo aqui no outro lado do cano. Vou montar agora e já volto para mostrar para vocês. Mas antes disso pessoal, eu vou deixar bem claro que vocês devem fazer, primeiro de tudo, vocês devem lixar muito bem a parte do cano, para que a cola tenha uma boa aderência e grude bem para não ter vazamento de gás. Aqui do outro lado, que é a parte rosqueável, também devem utilizar um veda rosca, muito bem fixado no cano, para que ele não tenha vazamento de gás também pessoal. Como eu dito, então vamos utilizar uma luva, uma luva soldável com rosca interna, mais uma peça desta aqui, do lado, deste outro lado, e estas duas reduções pessoal. Pessoal, estas duas reduções, uma para cada lado. Vamos montar aqui, porque eu utilizo cano de 25 milímetros. Você também pode usar cano de 20 milímetros, ou cano disponível na sua região. Eu vou utilizar este cano aqui, e soldar deste modelo aqui. Lembre-se pessoal, que sempre tem que ser bem fixado, bem organizado, para não ter vazamento de gás, e você perder a sua produção. Beleza? Então pessoal, a cola, você vai precisar de uma cola, cola de cano mesmo, e veda rosca. E logo mais, na próxima etapa do vídeo, vou demonstrar como você vai utilizar o bombril, ou a palha de aço. Logo mais, eu vou demonstrar para vocês. Muito bem então pessoal, continuando o vídeo agora, vou mostrar para vocês como ficou. Dos dois lados tem uma luva, luva soldável. com rosca interna. Agora, eu vou pegar, e rosquear nessa outra ponta, este, outra adaptação aqui. Que eu já coloquei, no vé da rosca. Vejam que está bem colocado, e vocês devem fazer bem feitinho, para não vazar gás. Agora eu vou pegar, rosquear aqui dentro, e já volto de novo no vídeo pessoal. Beleza? Bem pessoal, agora, eu vou, eu não rosqueei aqui completamente, aí neste lado, já rosqueei, e passei, esta chave inglesa, para fazer o aperto, o aperto melhor do cano. Mas então pessoal, vamos continuar o vídeo agora. Eu vou colocar aqui dentro, deste cano, em torno de três ou quatro, palhas de aço, bochinhas de palhas de aço. E logo mais eu volto. Então, voltando ao vídeo pessoal. Eu coloquei em torno de quatro palhas de aço, aqui dentro deste cano. E, não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei quatro, em torno de quatro palhas de aço. Essas palhas de aço, agora, estão prontas, e eu acredito que vai demorar, em torno de 60 dias, para eu precisar trocar elas novamente. Então pessoal, é um material muito baratinho, que vocês não vão ter um custo muito alto. E este recipiente do filtro, que vocês estão vendo, do jeito que eu estou montando, ele serve para muito tempo. Este recipiente, vocês vão poder trocar, trocar a palha de aço, e vão poder colocar o filtro novamente. Então pessoal, isso é muito importante, vocês se atentarem, nas peças que vocês vão colocar. Por exemplo, se vocês colocarem peças, que não tenham facilidade, para desrosquear depois, por exemplo, esta peça aqui, vai ser fácil de desrosquear depois, e eu tirar do cano daí. Vai ser muito fácil, muito simples, para eu mexer depois. Então vocês se atentem a isto, para não perder dinheiro, com o seu projeto. Beleza pessoal? Agora eu vou fazer a montagem, e acabar a montagem, colocando esta redução, para cano de 25mm, e depois logo mais, vou colocar a união saudável no cano, que sai do Biogestor. Então pessoal, muito obrigado até agora, daqui a pouco eu trago mais informações para vocês. Muito bem então pessoal, agora estamos finalizando o vídeo, e olha só pessoal, como ficou o nosso sistema de filtragem do Biogestor. aqui, como foi falado no vídeo anterior, ele sai por aquele tambor, de água, passa por esta mangueira, e agora, terminamos a instalação, do nosso filtro de esponja de aço. nesse filtro aqui, ele vai passar por esse encanamento, vai entrar aqui para essa mangueira, passar por esse encanamento, descer aqui, por essa união saudável, essa união saudável pessoal, eu coloquei, para ficar fácil de retirar o filtro, mais para frente. Geralmente demora em torno de 60 dias, para precisar trocar, a palha de aço, ou o bombril. Então pessoal, aqui, fica essa união saudável, daí desce, até o nosso filtro, aqui embaixo, que foi colocado, quatro palhas de aço, quatro bombril, e desce, até o encanamento, que vai até a cozinha. já enterrei tudo em encanamento. Agora eu vou mostrar para vocês pessoal, como ficou, a nossa saída do biodigestor. Eu já coloquei uma caixa de, de 500 litros, para, para servir, como, eu já coloquei pessoal, uma caixa de 500 litros, para servir como, o tanque, de armazenamento do biofertilizante, que saiu. Como vocês podem ver pessoal, está pingando lentamente, aqui, no, no tanque, e aqui embaixo, já tem uma quantidade boa. Talvez já tenha, em torno de uns, 10 ou 15 litros, de biofertilizante. Este biofertilizante aqui, já está totalmente fermentado, e pronto para o uso. Então, eu posso usar nas hortaliças, nas frutas, em qualquer aplicação. Mas para frente, em outros vídeos, vou demonstrar para vocês, como funciona, como vocês podem utilizar, nas aplicações foliárias, e aplicações via solo. Beleza então pessoal? Agora eu vou mostrar pessoal, como ficou, o, o dreno do cano de, de gás, que vai para a cozinha. E já já, eu volto de novo. Beleza então pessoal? É assim que ficou ó. Este, é cano, aqui, esta aqui é só para tampar, para não entrar sujeira dentro. Aqui abaixo, vai um cano de 100 milímetros, e lá no final, lá no fundo, tem, é, pedra brita, para, não, para fazer o vazamento da água. Aqui, é o registro, para a limpeza, se tiver algum tipo de água, dentro, ou água, ou outro tipo de líquido, dentro do cano, para sair lá para baixo. Como podem ver, não tem nada, de água, então, está ok, para o funcionamento. Nos próximos vídeos, eu vou trazer como, como está ficando, também, ou, se está pegando gás, ou, já está pegando fogo, como que está, vou mostrar para vocês. Beleza então pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, nós ficamos por aqui por hoje, e nos veremos semana que vem. Muito obrigado por tudo. Eu vou deixar algum, algum card de algum vídeo aqui, para vocês, ou então, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Beleza então pessoal, muito obrigado por tudo. Não se esqueçam, de ver o vídeo, que coloquei, segunda-feira. Vou deixar aqui, na descrição do vídeo também. Beleza? Obrigadão. Tchau.